Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Estamos saindo da cidade de Azalea E... Onde estamos indo? Conseguimos a ensina de lá, né? Agora podemos usar cut Só que não temos cut Vou chegar aqui e esse cara falar Ah meu Deus! Meu chai vai ficar irritado Farfetch que corta árvores pra fazer carvão fugiu Não posso procurá-lo aqui Na Floresta Ilex Ela é grande e escura demais para mim Então basicamente Você tem que achar o Farfetch pra ele Farf! Fáf! Você tem que achar o teu pecado Fáf! 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 Tem muita luta chata nessa parte aqui. Os vídeos tão assim, level 5. É bem escroto. Ai ai. Morre. Porra. Porra. Eu acho que é pro meio que ele tem que ir. Tem que clicar pra cá. Eu faço ele. Tem que dar a volta. Pra fazer ele ir pra cima. Revive. Ótimo. Farf. É. Ai ai. Uau. Uau. Muito obrigado. O Pokémon do seu chefe não merece porque eu não tenho insignias. Eu posso agradecer. Eu sei. Leve isso aqui. Ninguém recebeu. HM1. Uau. Não. Esse tem. HM1. Corta. Ensina o Pokémon para cortar árvores. Claro. É preciso ter a insignia de insignia de azaleia para poder usá-lo. Ok. Eu tenho. Só não sei se um dos meus Pokémons podem ter esse ataque. Senão eu vou ter que dar um rolê aqui pra conseguir sei lá um Odds. Onde é que é mesmo? Ah é aqui mesmo. Eu vou pegar um Odds aqui rapidinho e já volto. Pronto. Eu peguei um Odds. Vamos lá. Eu acho que o Odds pode aprender na verdade eu não sei. Odds pode aprender a cortar. Ótimo. Topzera. Muito bom. Eu não lembro se tem alguma coisa aqui ou sei lá o que mas... Já é outro vídeo e eu ainda to suando. Não é da pra estar tão quente. São 10 da noite cara. Que isso. Ah eu quero evoluir meu Ghastly logo. E aprender um ataque legal com ele. Porque tipo, o Ghastly ele é meio merda. Não, o Ghastly também é foda. Tem aquele cara ali que você falar com ele e ele te dá um zig zagoon. Mas eu to cagando pra ele. Morre. Eu acho que o Ghastly só evoluiu no level 25. E essa parte é meio escrota. Na verdade pra mim é essa parte mais escrota do jogo. De verdade. Eu quero sair daqui o mais rápido possível. Só isso. E essa parte é meio escrota. Na verdade pra mim é essa parte mais escrota do jogo. Quero chegar em Golden Road Seed logo. Quero muito chegar em Golden Road Seed. Aqui nem uma rota assim que você consegue ganhar uma XP boa. Isso assim, claro, dá pra pegar uma XPzinha mas... Pô, a XPzinha é maneira mesmo? Não dá. Uhu! Finalmente. Agora eu vou começar a lutar contra treinadores. Muitos treinadores. Muitos treinadores. Sério, essa parte aqui é a parte que tem mais treinador do jogo. Sei lá, deve ser, não sei. Eu só to... Estipando. Ah, merda. O Ghastly, eu acho que isso aqui é... O Ghastly não pode bater... Em... Ratatá. Mas o Zubat pode. Eita, boa Zubat. O Zubat eu não lembro se evolui num level... 20 ou no level 25. Não, troca não. Aranha, 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 aranha... Esse aranha, aranha, aranha... Quem sai mais aranhado que aranha... Uhu! Subi de level. Ai ai. Pô, antes eu tava tendo bastante dificuldade... Que eu tava usando... O Windows Movie Maker. E o... E as vezes o... O Sunny Vegas pra editar algumas paradas. No caso do Pokémon principalmente, né? Que tinha um Spanig no canto ali. Só que agora eu comecei a usar o Filmora aí. Puta que pariu. Como o Filmora é bom. O Filmora... Nossa, cara. Muito bom, muito bom. Meu Deus, tem mais gente. Aê, morreu. Uh! Ai ai. Eu acabei de pegar o Pokémon de volta do criatório Pokémon. Vamos ver o quanto ele melhorou. Ai ai. É... De novo... Porra. E essa parte meio escrota do Pokémon Fantasma, sabe? Ele não peita Pokémon normal. Não! Eu tô viajando! Pokémon Fantasma não peita... Pokémon voador. Ave. Normal ele... Os normais que não peitam ele. Caralho, eu tô usando... Nossa, eu tô usando... Mortar delay, mortar delay. Porra, esse cara deu dinheiro pro caralho. Sou melhor com Pokémon, não é minha saca? Eu achei que ele já falava. Eu sou melhor com Pokémon do que na cama. Que do evento? Lambiei! Encrenca. Ah, ela tem mais dois de lamber. Ah, ela tem mais dois de lamber. Diglett. Vou trocar, sim. Ah... Caster, já é bastante? Vote pra mim! Agora vai lá, Zubat. Deita esse anãozinho na porrada. Caster. 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 Cara, se esse quarto aqui... Dá uma refrescada... Quando tiver mais tarde... Madrugada, etc... Eu vou tentar ir, tipo, muito longe... Num rolê só. E depois vou editando. Tipo, você pode tentar até zerar. Numa noite só. E foda-se. É bom que, tipo... Já vou ter... Adiantado Pokémon assim... Pra caralho, sabe? Aí eu foco nos outros dois jogos que eu tô jogando junto. Mas não sei. Vamos ver. Depende do meu pique... E tem... Tudo aquele rolê, né? Que... Porra... Gravar... Detonado. Não é só... Jogar e gravar... Tem também a edição. Principalmente Pokémon que tem que botar... Tem não, né? Eu só... Tentando botar essas paradinhas. Hum... Esse Papo Silex seria um bom Pokémon pra ser... Com o meu diabo, eu não sei. Tem que pensar nisso. Uhu! Chegamos na cidade. Finalmente! Tentando botar o cut. Ah não, botar o edge não. Porque eu vou precisar do cut. Vou botar o togepi então. Ah, eu vou botar agora. É... Aqui é criador, né? Você tipo... Você... Ah, vou botar... Quero que você tenha assim... Qual deles? Eu quero que você tenha no togepi. Pronto. O que é isso aí? Quem é você? Quem é isso aí? Oficial... Batalhar! Eita! Desgrama! É, eu vou trocar. Vamos ver quem morde mais então, parceiro. Eita! 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 Hum... Hum... Cusão. Não vou tentar deixar ele dormindo. Eu quero aprender aquele... Qual o nome? Dream Leader, né? Comedor de sonhos. Que é um puta de um ataque bom. O recorrente não conhece de deixar o bicho dormindo. Só que, porra... Recupera a gaveta, tá ligado? Isso é muito bom. Tá dormindo... Porra, a hipnose dessa... Gaston... Gaston é boa, né? Droga! Perdi! Você é poderoso, garotinho! Ah, eu achei que o gaste ia evoluir. Seu treinador, vamos praticar batalhando! Senador é a Gina! Vai, Gina! Uau! Que piada! Que piada! Que piada! Vocês estão todos convidados para o aniversário de 10 anos! O Enzo vai estar lá! Ai, ai! Depois disso daqui, né? Que eu terminar essa batalha... Eu não vou já seguir gravando não. Eu vou dar uma treinadinha. Deixar o bicho um pouco mais forte e tal. Que vai adiantar o jogo. Não vai ficar tomando todo esse lenga-lenga, né? Vai ser melhor. Vai ser melhor. Como só está paralisado? O meu Deus! Eu não vou fazer coisa assim. A pib... Humpep, mais um Humpep É uma porra que aparece muito no pokémon, meu deus do céu, no pokémon Go no caso né Que puta que pariu, um saco, um saco, todo, toda hora fica parecendo esse... Um busanho Porra, a semente tá me fodendo Se ele me bater agora eu morro Ai, tá paralisado Uhul Então, é isso, eu vou finalizar esse episódio por aqui e vou dar uma treinadinha Até o próximo episódio, onde eu vou estar mais forte e vou mostrar pra vocês como mais forte tá e... Eu não vou evoluir nenhum, vou deixar tipo a beira de evoluir, ok? Até o próximo vídeo, até mais